Valorize seu imóvel com toda a qualidade da Marmoraria Império das Pedras Mesas, escadas, pias, balcões, Marmoraria Império das Pedras BR-163, bairro Beira Rio, Peixoto de Azevedo Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento Então venha para a casa da suspensão Parte elétrica, mecânica leve e pesada Ejeção eletrônica e ar-condicionado E uma auto-peça completa com atendentes que entendem do assunto Casa da Suspensão As marcas da tentativa de homicídio ainda estão no local Era ontem por volta das 5 horas da tarde Onde um jovem mais conhecido como Dalvan Estava transitando aqui no bairro Liberdade, próximo à bomba Vinha subindo ele e sua namorada Onde duas pessoas em uma motocicleta acompanharam E sem discussão, sem nem sequer uma fala O garupeiro sacou de uma arma e disparou contra Dalvan Segundo informações de vizinhos, ouviram três disparos Um deles acertou a cabeça de Dalvan Populares que passavam pelo local Levaram ele para o hospital regional de Peixoto de Azevedo Ele chegou na unidade hospitalar em estado grave Sim, na tarde de ontem Populares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta alta O qual desferiu um disparo de arma de fogo na região da nuca No pescoço atrás No indivíduo conhecido como Dalvan Conhecido já também pela polícia Por várias passagens, tanto de tráfico quanto de uso Entre outras diversas Acredita-se que seja um acerto de conta Entre as próprias facções criminosas que há aqui em Peixoto de Azevedo E o mesmo ainda se encontra no hospital de Peixoto Aqui no hospital regional de Peixoto de Azevedo A informação foi repassada à nossa equipe Que o estado clínico do Dalvan é gravíssimo Ele deu entrada com um tiro na cabeça e está na sala de reanimação Já foi pedida a transferência dele para Cuiabá A qualquer momento ele pode estar sendo transferido para a capital Ele deu entrada ontem no final do dia Vítima de um acidente por arma de fogo Foi feito o procedimento que a gente tem condição de fazer aqui Ele está hoje entubado O estado dele é gravíssimo e ele está regulado A gente está aguardando a vaga que tem necessidade para esse paciente Ele está na sala de reanimação E nós estamos aguardando a liberação da vaga Seu carro está precisando daquela revisão completa Alinhamento e balanceamento Então venha para a casa da suspensão Parte elétrica, mecânica leve e pesada Ejeção eletrônica e ar-condicionado E uma auto-peça completa Com atendentes que entendem do assunto Casa da suspensão Valorize seu imóvel com toda a qualidade da Marmoraria Império das Pedras Mesas, escadas, pias, balcões Marmoraria Império das Pedras BR-163, bairro Beira Rio, Peixoto de Azevedo